senta o dedo no like meu caro navegante as imagens são diretamente da feira de capoeiras amanhã de sexta-feira dia 2 e a chuva tá caindo o pessoal haja chuva e como é que tá o frete patrão 2 reais 3 2 conto mas é barato aqui em capoeiras né fazer o que né negócio tá difícil né cidadão tá difícil isso já pegou quantos fretes hoje dois e rapaz ganhou quanto 5 real 5 conto entregar aqui um cartão roupa deixa entregar esse cartão aqui o carroceiro obrigado viu a gente vai girando em capoeiras a feira tá pegada e aqui a gente tem a carne suína visual olha aqui a carne de porco pessoal tá pegado por aqui rapaz e tem até os miudinhos aqui tá de quantos miudinhos patrão quatro reais o quilo o quilo por quatro o quilo tá de dezoito reais a dezoito reais quatro reais é o pezinho ó o pezinho do porco né a unidade aqui para fazer a feijoada né padrão é bom e o preço da carne tá de quanto tá de conta a carne de pede a carne se quiser vai depender das peças né a bisteca a bisteca está de 15 reais 15 conto é quem quiser comprar uma carne boa vai procurar daniel macho é o daniel testado aqui de capoeiras toda sexta pegar né daniel pegar um cartão aqui o daniel sucesso daniel falou obrigado você vai girando em capoeiras a feira tá pegada pessoal olha só aqui só carne e carne testada aqui tá de quanto que do suíço da 15 reais o colchão e 14 a paleta olha 14 a paleta isso e ainda tem ali a bisteca né bisteca tá de conta aqui 13 reais 13 conto é a bisteca mais barata da região é que quem quiser comprar fala com o Antônio o Antônio é desenrolado entregar um cartão aqui no Antônio eu acho que tem dois aí né Antônio opa obrigado obrigado você amigão a gente vai girando em capoeiras aqui o preço da carne tá de conta padrão preço é 14 15 16 carne de poço carne de poço carne de poço e a carne de boi a carne de boi é 23 23 25 35 o que que você tá achando dos preços o preço tão tão muito ruim não tá abusivo né era para ser mais curto né patrão é o salário curto é verdade esse aí não sobe né não sobe não só no nosso é só no nosso qual o seu nome mesmo é Manoel Zizi da Silva é o seu Manoel segura o cartão aqui esse Manoel aí esse aqui ó o cartão tá Deus abençoe seu Manoel seu Manoel minha banca é olha aqui a banca já tá acabando o seu Manoel já tô acabando 8 horas da manhã já tá acabando 8 horas já tô acabando isso mostra um preço um precinho bom e o povo levando tudo tem um precinho bom né é um precinho bom e pouco é um ajeitado vamos ajeitar vamos ajeitar o povo um chorinho para o cliente um chorinho é uma dá um agradozinho e vai tudo bem parabéns aí parabéns para brigar vai girando aqui em capoeiras a feira tá pegada e tome carne tome carne tome o Dima aqui também ó aqui tem um açougue gente bora entrar aqui no açougue olha lá pessoal já tá comprando aqui presta carne deixa eu ver quanto é que tá por aqui olha feira tá pegada já fez uma consulta aqui patrão não ainda não né a média de preço só se tá em torno de quanto o que só sempre compra carne aqui ó semana passada tava de quanto semana passada tava de 30 reais 30 conto olha só será que aumentou hein vamos consultar aqui né deixa entregar um cartão ou para esse aqui não deixa entregar isso aqui tá vazio Campos Obrigado aí viu a gente vai girando em capoeiras olha aqui rapaz e tome carne aqui deixa eu prestar carne tá de quanto patrão a carne carne tá de conta aqui a carne patrão tá de conta o preço da carne 22 23 30 aqui gente Deus abençoe viu a gente vai girando em capoeiras cidadão tá comprando uma carninha né cidadão é o jeito né tem que comprar né não comprar não como né ele fica fraco né aí o camarada não vai conseguir pegar aqui o cartão senhor obrigado a gente tá em capoeiras e o garotinho tá segurando aqui o pernil rapaz tá de quanto quilo aqui garoto o quilo tá ali 15 15 reais 13 15 costela é 13 reais e costa um é 15 preço aqui tá bom né cidadão bom só mata sempre olha bonito olha lá gente topada aqui olha 15 reais de costão e 13 aqui olha a bichetela ali 13 reais a bichet 13 conto 13 reais eu faço quem quiser comprar e ainda eu faço dois quilos por 25 ainda tem um chorinho ainda tem um chorinho tem que ter né se não tiver não vende qual o seu nome geral do vicente da silva obrigado e deus abençoe o geral deve desenrolado pessoal e aqui a gente tem olha só olha os miudinhos aqui pessoal é aqui a panelada de meu dia não tem pra ninguém viu deixa eu ver como é que tá o preço do miudinho aqui ó olha o pessoal de capoeiras tá de conta aqui o quilo senhora é 12 12 reais aqui o camarada escolhe né bota na balança e vai para o abraço e quem quiser comprar fala com a miral a gente agradece a atenção olha aqui gente 12 reais é o preço de capoeiras aqui sensacional aqui a gente tem até um mocotó raba deixa eu ver aqui pessoal tá de quando o mocotó senhora tá de quanto 15 reais 15 reais o mocotó olha lá e a gente vai agradecendo o pessoal de capoeiras e a senhora tá tomando um cafezinho que é de lei né senhora senhora é verdade olha a senhora também tem mocotó né tripa de porco tripa de porco é a bicha assada hein tá de quanto quilo 15 15 a tripa olha só e o mocotó 15 15 também rapaz quem quiser comprar fala com a margarida cantarelli e margarida cantarelli tem nome de artista hein margarida margarida cantarelli olha só acompanha a gente acompanha a gente acompanha todos os dias é mesmo que bom que bom qual o seu nome? Sebastião, Paizinho, Paizinho, você vai se ver hoje tá bom né obrigado você tá aqui em capoeiras eu sou batalhão de boi eu sou margarida da tripa pior do que tá não fica vamos votar em margarida da tripa pior do que tá não fica não é candidata não já fui já fui candidata a margarida rapaz você é desenrolando mesmo hein vamos girando aqui direto de capoeiras o preço preço da carne a média de preço 22 reais vamos lá vamos para parte externa rapaz eu puxei assunto demais viu com a mulher a mulher agora soltou soltou o verbo ali vamos girando em capoeiras aqui é só carne suína pessoal olha lá olha o preço deixa eu ver aqui né tá de conta aqui o preço da carne suína cidadão oi tá de quanto preço 15 conto 15 conto 15 conto e quem quiser comprar procura procura aqui o seu nome cidadão olha aqui carne suína e tem carne bovina também né eu vou ouvir na tarde quanto eu morri de 15 e 15 moda 25 e ele tem bode é um bode também 25 reais o bode aí aqui o seu vende de bode de bode por eita rapaz todos os animais tá aqui presente né a hora tá aqui viu sucesso a gente vai girando em capoeiras a feira tá pegada pessoal olha lá aqui é só suíno em é a feira do suíno deixa eu perguntar aqui o preço tá de quanto o preço do suíno cidadão tá de 14 e 15 reais amigo olha depende da carne é 15 reais colchão 14 costela e pá as bisteca já acabaram não tem ele tem a bisteca tá de quanto a bisteca 14reais olha quem quiser comprar só falar com Márcio é o Márcio isso Márcio desenrolado sucesso Márcio obrigado a gente tá em capoeiras bora ver aqui o preço da verdura pessoal olha só quanta verdura fresquinha aqui ramba eita aqui tem de tudo e a macaxeira tá bonita hein a de conta macaxeira senhora dois conto olha macaxeira aqui a bicha é testada né senhora a macaxeira dois conto aqui a senhora tá pegada por ali ó e só tá chegando para comprar o cheiroso e tá de quanto cheiroso senhora quatro por dois é da sua plantação é por isso que a senhora vende barato né o segredo aqui quatro por dois o coentro entregar um cartão aqui depois a senhora assistir lá viu desculpa Obrigada aí senhora a gente tá em capoeiras a feira tá pegada pessoal e tome chuva e aqui tem o alho o alho roxo né cidadão roxinho roxinho é 235 aí tem um Chorinho né rapaz com o senhor tem um ajeitado né na hora tem que ajeitar né Qual o seu nome José Barbosa né o José Barbosa Bora comprar com José ele tem um atendimento bom na hora bora lá olha aqui o alho roxo pessoal pessoal é a feira de capoeiras hoje dia dois e tem até o pirulito da Chiquinha aqui tá isso aqui não acaba mais né cidadão aqui o caba chupa 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 e não acaba e sabe quanto o pirulito da Chiquinha olha aí é da Chiquinha né cidadão é meu filho a gente tá em capoeiras aqui aqui é tudo no mói sabe quantos mói aqui garoto um é dois três é cinco e sete é dez olha tem um chorinho aqui é rapaz um é dois três é cinco e sete é dez pessoal a dona de casa com 10 conto rabai enche a sacola e quem quiser comprar fala com Alisson Alisson esse é o Alisson Bora lá pessoal bora girando em capoeiras a feira tá pegada olha e tá chovendo né cidadão se ela não está chovendo aí é bom demais né coisa boa pega um carroceiro já pegou muito sete não vou fazer aí tá contra o frete aqui é três contos quatro três contos quatro o senhor pegou quanto já hoje os quatro quatro frete já ganhou 12 pontos né tá bomzinho a feira tá começando eu vou pegar mais uns quatro se Deus quiser esse é o carroceiro desenrolado direto de capoeiras a gente vai girando e aqui a gente tem a barraca para encher o bucho olha aqui pessoal aqui tem coxinha tem esfirra eita rapaz tem bolo cachorro quem sabe quando o cachorro quem patrão três contos rapaz tudo baratinho aqui né presta coxinha dois e cinquenta dois e cinquenta tem aqui como chama esfirra né enroladinho né tá de conta enroladinho dois e cinquenta e ainda tem suco esse camarada escolhe qual qual é o suco hoje que você tem aqui agora maracujá aí fica a gosto do cliente né camarada deixa o bucho gastando pouco e quem quiser comprar fala com Deus olha aqui a barraca banca tá bonita tem de tudo pessoal a gente tá em capoeiras a feira do dia dois de julho né e aqui tem a banca mais doce da cidade pessoal doce de olha só eu acho que é jaca né senhora quais são os doces que a senhora tem aqui a partir de quanto senhora de um e cinquenta um e cinquenta aqui gente olha só e tem um doce de coco rapaz eu pensava que era quebra-queixo mas é doce de coco a senhora vende aqui no mercado é mas tá de quanto aqui a porção cinco reais cinco reais aqui pessoal cinco reais e tem bolo de milho olha bolo de mandioca eita tá de quanto quilo senhora oito conto e quem quiser comprar só de procurar né com certeza qual é o seu nome senhora Maria é a dona Maria simpática senta o dedo no like capoeira e aí